Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestres da Informática. Se você gosta de informática e assuntos envolvendo tecnologia no geral, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu? Bora para o vídeo! Esse vídeo, galera, na verdade é uma atualização de um vídeo que eu já havia feito há um tempo atrás onde eu mostro como resolver esse probleminha chato, né? Que você está conectado na rede, mas não acessa a internet de jeito nenhum. E como eu percebi que uma boa parte das pessoas não conseguiram resolver o problema, mesmo com a dica que eu passei no último vídeo, eu resolvi fazer essa atualização com aquela dica e adicionando algumas outras para tentar resolver o problema de vocês. Entendeu? Fechou? Então, bora lá! A dica que eu tinha passado no último vídeo era essa aqui. Você vinha aqui na sua conexão, que pode ser a conexão via rede ou Wi-Fi. No meu caso aqui está sendo Wi-Fi. Você clica com o botão direito do mouse sobre ela. Depois vai em Abrir configurações de rede e internet. Nessa seção, você vai clicar aqui em Alterar opções do adaptador. Prontinho. Aqui é o seguinte. Se você está conectado via cabo, você vem nessa opção aqui. Se você está conectado via Wi-Fi, você vem nessa opção. Porém, você pode fazer também nas duas opções. Entendeu? Então, vamos lá. Se você está conectado via cabo, você clica com o botão direito do mouse sobre o adaptador. Se você clicar aqui, usar os seguintes endereços de servidor DNS. Essa era a dica do... Então, ok. E fechar. A mesma coisa, caso você esteja conectado ao Wi-Fi. Clica no botão direito do mouse. Depois em Propriedades. Protocolo IP versão 4. Novamente. Depois em Propriedades. Agora, a mesma coisa. Clica aqui. Depois digita o DNS. 8, 8, 8, 8. Esse DNS é do Google. 8, 8, 4, 4. Ok. Fechar. 90% das pessoas que fazem esse procedimento aqui, já resolvem o problema logo de cara. Já solucionam o problema. Então, bora lá. Se essa última dica não funcionou para você, é porque o seu problema foi causado por vírus. Provavelmente. Então, a gente vem aqui novamente na conexão. Clica o botão direito nele. Depois em Abrir Configurações de Rede e Internet. Vamos lá. Agora em Central de Rede e Compartilhamento. Agora vocês veem aqui, ó. Opções da Internet. Avançadas. Redefinir. Excluir configurações pessoais. E redefinir. Fechar. Prontinho. Se mesmo assim o problema persistir, a gente volta lá novamente. Abrir configurações de rede. Agora a gente vem em Redefinição da Rede. Essa opção aqui, galera, vai desinstalar e reinstalar todos os adaptadores de rede de vocês. Todos os drives. Então, antes de você fazer essa opção, você vai fechar todos os trabalhos que você está realizando agora. Vai fechar tudo. Salvar direitinho. Porque ele pede para reiniciar o computador. Entendeu? Então, vamos lá. Você clica em Restaurar agora. Errado em 5 minutos. Você clica em Fechar. Fechar. E agora você reinicia a máquina. Reiniciando a máquina, ele já vai reinstalar todos os adaptadores novamente. Daí é só você clicar aqui e conectar o seu Wi-Fi ou se você usa a cabo, ele já vai voltar todo o padrão, já tudo certinho funcionando. Entendeu? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se funcionou ou não para você. Fechou? Valeu. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.